Que eu tinha chegado, mas eu tinha ela... Saída de Antônio Gonçalves, sentindo o Senhor do Bonfim, pensamento com a linha ferro. Diga a senhora. Aí já tava, correu, se arrumar, vinha todo mundo pra caixar. De cavalo, de boi, de carro de boi. Sim, eu tentei muito de carro de boi nessa época. Eu era a menorzinha, então todo mundo queria me levar, era pra cima, pra cima. Aí quando a gente tava lá na casa de vovô, tinha um cavalo que era pra mim... Ele ia com o papai, não sei o que, e eu ia no cavalo com a mamãe. Era o táxi. Era, eu ia com a mamãe, dando a cavalo. Lá pra Cartina, imagina, imagina. Olha pessoal, mais uma extra aqui, ó. É tão grande que pra estacionar um bicho desse não é qualquer lugar que cabe não, viu? Atenção, lombada. Pessoal, chegando aqui em Senhor do Bonfim, agora 11 horas e 40 minutos. Sabadão, 9 de julho. Estamos aqui seguindo nossa pernada. Vamos abastecer ali como... A gente tomou café reforçado, a gente não deve almoçar aqui não. A gente vai almoçar um pouquinho mais na frente ali. Vamos ver o que a estrada nos oferece aí de desempenho, né? Caneta. É. 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 É, cheio de quebra-molas e um caminhão lá na frente. Eu tenho aí, enrola um pouquinho. Aquele lá no balãozinho atrás, eu não sei se a câmera já tava ligada aí pessoal. Lá é um dos acessos. Quem tá chegando por aqui pode acessar por lá pra cidade. Não é o nosso caso. Nós vamos direto pra... Vamos direto pra BR. Abastecer num posto Shell que já tá sentido Capim Grosso. Aí depois pegar sentido Juazeiro. Lembrando, isso tudo é novidade pra nós. A gente nunca tinha andado por aqui. Acho que a primeira vez que a gente precisou desviar de faixa por um buraco foi aqui. Brasília até aqui. 451 quilômetros dando... É, até aqui 1450 quilômetros. Não passa a primeira vez que desviou. 451 quilômetros. Daqui até nosso destino ainda tem 600... 700 quilômetros. 750 quilômetros. 50 quilômetros. Porque a gente planejou rodar ontem. É. Viagem pra trás travou muito. Vocês viram aí nos outros vídeos, né? Tante problema que aconteceu ontem. É. Muita... Pegamos algumas obras. Muita curva nesse último trecho aqui. É. Ontem nós perdemos uma hora lá na estrada com o B.O. do carro que não ligou. Então assim... E hoje aqui também as curvas. É. E Jacobina também. Que a gente passou o dia de sábado, dia de feira, né? É. E Jacobina. Gastamos uns 40 minutos pra cruzar a cidade. Gente. Então assim... Foi complicado. Ó. Nesse posto Ipiranga aqui que não é na rodovia principal. Vamos ver se eu consigo ver o preço do combustível aqui. Não deu. Segura o meu celular. Mas eu acho que tá 7 pontos. Foi. Entra a lógica Piauí. Lembrei do meu Piauí. E ali ó. E tu não tava dormindo? Ele tava carregando.